Eu vou ficar sem falar aqui porque eu vou entrar pelo PC De boa, de boa Ai, ó, somos apenas humanos e os deuses nos criaram para o amor É nossa maior glória, nossa pior tragédia Exatamente isso, é uma bela frase É louco, que dor Começamos então, cara, estou começando Percebo que a Maria, qual das duas é, eu não sei se é Maria Vieira ou Maria Fernanda ou se é, eu não sei Mas não está assistindo e nem é a Rayana Rayana está de sacanagem A Mariane está falando alguma coisa e eu não estou escutando também o que ela está falando Enfim Daria nos dias Recapitulação Recapitulação O que você quer, Max? Eu vejo tudo aqui em Blackwell Você entende o que eu estou dizendo? Não, e deixe-me alone A gente vai se decepcionar ainda mais Depende das nossas escolhas, não é? Chloe? Isso faz sentido perfeito que eu te vejo hoje Bem-vindo de casa, Max Isso é a Rachel Amber Suas posturas de personagens estão em todo lugar de Blackwell Seis meses atrás Ela só deixou a Arcadia Sem uma palavra Sem eu Algo aconteceu com ela Espera, é que é o Gras? Diga-me a verdade Diga-me a verdade Isso é um ordem Eu não me enxerguei Eu tive outra visão A cidade vai ser eliminada por um tornado Max Diga-me tudo Escolha com cuidado Pois as suas decisões terão impacto no passado, presente e futuro Nossa, muito eu Quem nunca, né? Quem nunca apertou a soneca enquanto está acordando pelo despertador Detesto acordar com a janela entrando sol Gosto de escuridão Imagina acordar com a janela aberta Desenvolvido E se deixando correr Uma mariposona na sua boca Trinta beronha Tudo quanto é lugar do quarto Uma barata Tomei uma decisão sobre anotações Depois dessa aula eu vou anotar várias coisas Que eu vou só comentar durante a gameplay E mandar pra vocês O formulário ainda não tomei a minha decisão Quando eu fizer, se eu fizer, vai ser um pra cada Com certeza Um só pra tudo É, eu acho que a Milena vai pedir pra eu fazer mesmo Mas aí vai ser um só pra tudo Ué, cadê a Laura? Não tá na aula não? Ela falou que ia ter que sair mais cedo, né? Mas aí liguei a louca, a gente nem entrou Esse jogo aqui é um poço de música indie Pra quem gosta de música indie Ser um super herói é um trabalho dirty work Eu preciso de sofrer Certo, precisamos tomar banho Novamente eu posso explorar uma porrada de coisa Eu não vou ficar fazendo isso Vamos ver a tua objetiva Porque a gente precisa Apenas regar a planta Não regar a planta Já temos aqui uma mensagenzinha da Chloe Ela não gosta de carinhas Max, tá aí? Como eu disse, estou sempre aqui pra você Vários smiley faces Sem carinhas Ela mandou uma carinha Nossa, super realmente afrontosa Me encontro no restaurante em 40 Estarei lá Não se atrase Ou saberei que o tempo não está ao seu lado Lembra que a gente contou pra Chloe Sobre as coisas do tempo no fim do episódio passado Afinal você deixou o idiota do meu padrasto me pegar Porque a gente não interviu Ah, ela queria que a gente fosse o que? Desse o capão nele? Isso era lindo, lamentável Estou indo Você é malvada 40 minutos ou verá Beleza E uma mensagem da mamãe E aí meu bem Espero que não tenha esquecido de regar a planta que demos a você A gente nem responde ela É, eu acho uma falta de educação Mas que também não a tenha afogado Eita Então não pode molhar muito Não pode molhar muito Mesmo É isso Agora estamos violando Vamos fazer isso Pegar os meus acessórios e vai Ok, Max Vamos fazer os acessórios agora Eu vou ter que aumentar de novo vocês aqui de volume Porque eu... Não, eu ia falar É que já está todo mundo a aumentar Mas o volume do jogo está muito alto hoje Está alto? É, peraí Você não pode sentar para diminuir Um pouco só Que aí o que eu faço? Eu posso abaixar aqui no próprio jogo Ou vocês... É, ou vocês podem abraçar Abraçar não Abraçar não, pô Abaixar na Na própria transmissão Eu já baixei no meu Tá ruim para todo mundo? Eu só queria abaixar o seu também, professor Pô, brincadeira Não, para mim está normal Vou dar uma abaixadinha só para Eu não estou escutando nada do jogo Você não está escutando nada do jogo? É, porque você é surdo Já viu Aumenta no... Aumenta no... Não está nem carregando Ah, tá, então é outro caso É, eu ia falar o que o Edmilson falou Aumenta no Discord Mas no caso você não está escutando Porque não está nem carregando É outro esquema Mas beleza Continua É, claro É, claro E aí o pessoal está zoando Ele colocando uma parada aqui A gente tem a opção De apagar isso aqui O Will Bang for Jesus É um negócio de muito mau gosto É tipo assim Eu vou... Eu pego você por Jesus É tipo um sóciso Apaga Tem a opção de apagar Ou deixar aqui O que vocês escolhem fazer? Apaga 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 Deixa Que deixa? O que é? Apaga? O Wellington O Wellington perdeu Era um contra quatro Ah é, rolou essa treta aqui também A gente pode Salvar a Alyssa De levar uma rolada de papel Na cabeça Ou deixar ela Oh caramba Eu acabei de apagar aqui Salva Salva Você está bem, Alyssa? Salva Salva Eu vou ter que apagar o negócio Tipo, desapagar o negócio Aí avisar ela E aí sim E assim você pode apagar de novo Adair É Alyssa Can you stand over there? Ok, Max If that makes you happy Wow Now that was close Thank you, Max Thank you, Max É uma expressão extremamente Complicada e complexa Em inglês Thank you Significa obrigado Certo? Fique claro É realmente Uma expressão muito difícil Então eu entendo Se vocês não conseguirem Reter essa informação Beleza O cara ali Está zoando Umas coisas A mina dançando aqui Vamos falar com ela Depois de você Você tem olhado a minha casa E pegado o meu teste Também Também Mas ela está feliz Então também ou é mesmo? Também É isso aí A voz da Rayana É a voz de Deus A aparentemente é mesmo A aparentemente é mesmo Antes de continuar Eu vou pedir para vocês Fazerem uma coisa Que eu acho Que vocês já devem estar fazendo Mas eu vou pedir ainda Do mesmo jeito Tenta o diálogo Quando rolar o diálogo Tentar ouvir cognato Tentar ouvir palavras Que vocês conhecem Mesmo que você não consiga Fazer sentido de tudo Só fica atento Com essas expressões aí Para que a gente Transforme isso numa aula E dando um gameplay É Por mim está tudo bem Eu achei que você Eu achei que eu tivesse Estimulado um jogo E vim para a festa E vim para a festa Com sua filha E vim para a festa Com sua filha Eu não sou grande No cosplay Não deixe a vida Passar você No caso Então Você está vindo Para a festa Ou não? Estamos vindo Para a festa Estamos vindo Para a festa Nós vamos para a festa Ou não? Ela convidou a gente Para a festa De Halloween Vamos Por que não? Vai Vai Vamos para a festa Para que você Se eu hate Eu sempre posso voltar Para a minha sala Essa coisa Certo Anticoncepcional Não deu certo Pelo que parece Aparentemente não Mas várias coisas aqui Que eu também Não vou ficar funcionando Deixa Deixa a aula dela ali Falta de educação Essas aqui Eu tenho tantos Fala calma Olá Juliette Ei Max Você viu Tchau Tchau Kate é a menina Isso não é legal Lembre-se sempre disso Isso não é legal Isso não é legal Isso não é legal Isso não é legal Jogou na cara E a Victoria tem certeza E o Zachary E o Zachary Só porque a gente se foqueia Falei mais a Bíblia no próximo É porque eu vou aceitando o que eu ouvi primeiro Pra mim o nome Juliette já perdeu todo o significado Por causa dos óculos lá Dos óculos do funk E Brooke Você viu a neve A neve é que rolou ontem lá E no que tá tudo louco Como se fosse nevar E tava mó calor E você parece distraído Ou você viu a neve Não ouço respostas Não ouço respostas O que faremos O que faremos O que fazer Qual a pergunta Pergunta é a que a gente tá fazendo agora A gente tá puxando assunto com ela Eu vou de ver 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 Por causa das decisões que a gente tá tomando Eu vou Eu vou depois Eu vou depois Beleza Ela traga você Só que vocês perceberam aqui Uma paradinha né Essa Brooke aqui Ela já mencionou o cara Ela é nerdona igual a ele Ah sim Ah é que eu já sei Como é que é a história Então É pois é Mas fiquem de olho Como a gente não vai explorar muito Fiquem de olho nela ali E saibam desse detalhe aí Ela tem uma quedinha aí por ele Bora tomar banho então Será que a Kate tá no quarto? Não dá pra pular essa parte não Sem banho É É uma parte meio cringe do jogo Confesso Confesso Eu mesmo tô indo na academia direto Eu não tomo banho Só cada 14 dias Professor Eu achei que você tava tomando banho de feijoada Como assim? Não entendi essa Aquele que você só lava as partes íntimas E a orelha Se diz banho de feijoada Amei Agora que eu entendi o porquê da feijoada Que bobeira cara Eu fico sem não Fala com a Kate Putz Putz Na cara Mano do céu O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer É feito Por favor, Max Você ainda tem minha cópia do país de Oktober? país? Sim, claro. É ótimo até agora. Eu não percebi que Bradbury era tão poeta. Pode, por favor, trazer ela para minha sala esta manhã? Eu só preciso tomar algumas notas para a classe. Absolutamente, eu trazer ela depois. Absolutamente é uma outra maneira de você falar, é claro, com certeza. É isso aí, pode deixar, é nóis. Absolutamente, absolutamente. Eu não sei disso. É isso aí? A video de você clubbing não parecia como trabalho. Victoria, não era eu. Oh, meu Deus, certo. Não se desculpe. Eu acho que é ótimo que você set um registro de línguas no vídeo. Você vai ser desculpe, algum dia. Oh, Boohu, desculpe que você é uma virada. Eu acho que ela tinha divertido. Parece que é. Eu sei que Nathan ligou ela. E você sabe que tem a boa coisa. Precisa, irmã. E aí. Eu ainda tenho pincelada pela minha face. Max Selfie pensou que ela era uma batalha em tomar essa foto. Eu deveria ter derrotado dela. Isso foi tão legal. Ela é orgulosa porque Mark, Mr. Jefferson, sabe que eu vou ganhar o Contest do Everyday Heroes. Ele acha que Max é uma brincadeira. Outro detalhe sobre o que ela falou, né? Ela falou Mark, daí ela pausou e falou Mr. Jefferson, porque lá... Professor é sempre tratado no sobrenome. Eu seria o Sr. Oliveira para vocês, por exemplo, se a gente desse problema. Chama pelo primeiro nome é íntimo. Por isso que ela ganhou essa foto. Você é tão mal, biatch. Eu amo isso. Jogaram o link do vídeo ali no espelho. Eu estou recebendo mensagens. Eu não olharei as mensagens. Vou até sair do... Do zapzappers só aqui por aqui. Beleza, então... Link no espelho. A gente pode apagar o link do espelho. Ou deixar o link aqui no espelho. O link para o vídeo. Apaga. 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 Eu posso lavar o meu rosto nessa pia, mas acho tão sem sentido que eu acabei de sair do banho que eu não vou fazer isso. É, eu também acho. É como se você não tivesse tomado o banho certo. Ah, mas tem um... Tem um aparador legal. Isso daí é muito daninho. É. Beleza. Agora, tomando banho... Vamos embora para o quarto. Colocar a copa. Zoar o nosso quarto. Ah... No fucking way. Isso não é o jeito que eu vim para Blackwell. E eu ainda tenho que limpar toda essa pia... Depois que eu encontro o livro de Kate. De você falar, tipo... Eles traduziram ali como o fruta que pariu, né? Mas o... Se você mandar... Não falar no fucking way. Só falar no way. Você consegue falar a expressão que é tipo... Putz. Tá de brincadeira, né? Como se fosse uma coisa assim... Uma coisa de incrédulo. Você tá incrédulo. No way. Você não precisa falar o no fucking way para falar... Para usar a expressão, né? Enfim. Precisamos do livro... Do livro da menina. Se eu tô indo direto ao ponto é porque eu já joguei. Eu lembro, né? Claro que ela só pôde soda no livro do Kate. Eu melhori fixar isso rápido. Kate precisa do livro e eu não quero adicionar a nossa lista de problemas. Vá. Soft drink é suco, tá? Soft drink. Soft drink. Pode ser juice também, mas soft drink seria tipo assim... Suco não. É refrigerante. Soft drink. Ou pode ser soda ou soft drink. Falei errado. Soft drink então refrigerante. Assim, também... Quem que toma... Deixa assim, refrigerante no copo. E pô... Não vou tomar mais, simplesmente. Não sei. Barato que deixa. É. Olha... A espinha aqui é bagunçada agora, né? Mas o quarto dela já não tava tão arrumado antes. Enfim. Ah... Roupas. Talvez eu só coloco em uma camiseta e jeans. Ei, Einstein tinha o mesmo suco exato para todos os dias da semana. E ele não podia ir até uma hora. Usa a mesma roupa... Print. Só trocar a camiseta. Agora eu finalmente posso voltar isso para a Kate antes que eu estou lento. Como se eu tenho que preocupar por estar lento mais mais. Eu tenho todo o tempo no mundo agora. Número bloqueado nos mandando uma mensagem. Mantenha a boca fechada sobre qualquer coisa ou eu acabarei descendo um cacete. Eu não cresco. Eu sei onde você dorme. Eu sei onde você dorme. Eu sei onde você dorme. A Kate está... Poço de tristeza, cara. Por que ela cobrou a camiseta? Ela não pode olhar para ela? A arte da Kate é perfeita para um livro de crianças. Tudo parece tão divertido e colorido e positivo. na época que ela me mandou. Tem internet como vocês estão mutando. Ah, você está falando. Está aqui também. Percebam o contraste no desenho. Bom, o senhor. Este deve ser o período de Kate. Um desenho era super legal para crianças, está outro, brutal e violento. Parece capa de metal. Tiramos a foto do coelho A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la João 1, 5 Então o pai dela gosta dela, guarde essas informações Tudo que eu falo aqui guarde as informações Alice e a Stella são amigas dela, beleza Beleza Beleza, uma carta Querida Kate, eu vou ler em inglês pra você Tá ruim de ler o que tá, letra tá estranho Pegou pesado Então querida Kate, nenhum espírito ou diabo poderia ter me preparado para o que você fez nessa gravação de vídeo Como uma mulher perversa você libertou Jezebel Jezebel é da bíblia né, eles traduziram como mulher perversa Você libertou sua imagem de meritriz diante dos olhos de Deus Rezarei com a minha igreja para que sua alma seja salva do fogo infernal eterno Tia Marsh, é a tia dela, achei que fosse a mãe dela Beleza, tia dela, folheto, a bíblia, foto Ela com a família dela, a bíblia, a bíblia, a bíblia, a bíblia, a bíblia, a bíblia Safe, not sorry, no matter how much you like each other Vamos ler em português de cara É melhor prevenir, não importa o quanto você gosta de alguém, o vacilo pode morrer a sua vida Você tem uma escolha, não há nada de errado em esperar Para obter mais informações, acesse pleasewait At praisebyjc.org Então Coisas de quem espera o casamento e tal, essas paradas Bíblia Kate faz uma anotação em sua igreja Kate faz uma anotação em sua igreja Eu não tinha nada para rebelar Eu não sei o que acreditar agora Duas coisas anotadas aqui Provérbios 21, 15 O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade When justice is... Interessante a diferença ali When justice is done No When justice is done, it brings joy to the righteous But terror to the Evildoers Seria os praticantes de mal É bem diferente, o linguajar bíblico em inglês é bem Arcaico assim, em inglês, é interessante E Mateus, percebe que um está arriscado Observem isso, um está arriscado e o outro está Com caneta marca texto Então Mateus 11, 28 Esse é conhecido Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Come to me, all you who are weary and burdened And I will give you rest Beleza Ah Persianas fechadas Bora falar com a Kate, vai Ah, tá brava Eu queria uma prova Ou estava com medo Eu nem vou responder isso daí Estava com medo É, fala que estava com medo É, eu também acho que estava com medo Faz sentido Estava com medo I don't expect you to get in trouble for me I just feel like nobody cares Kate, I actually do care So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass He thinks I'm part of the Vortex Club Yeah, right E o vídeo, por que, você foi a alguma festa com eles? Vortex Club é o clube de festinha lá Do Nathan's, cara De onde surgiu o vídeo dela lá O que viralizou Me digam alguma coisa Por que? Eu falei bem Por que? Por que isso? Por que vai, por que? Por que ele pensa isso? Porque ele viu o vídeo Você sabe o quão humilhante isso é para mim? Eu sei que isso é ruim, Kate Mas, me diga sobre o vídeo E talvez eu possa ajudar Basicamente, eu fui para uma festa de Vortex Club E terminou se fazer com um monte de pessoas E eu não tenho memória disso É, eu tenho uma música Não parece nada com você E por que você foi? Isso é terrível Nossa, uma de irônica E manda isso terrível Isso é terrível Isso é terrível Então, como foi isso? Que terrível Isso é uma longa história Eu ainda estou tentando Sertar tudo Você tem que me dizer mais do que isso O que aconteceu na partida? Você pronta? Eu sinto a Deus Eu tive uma cita de vinho roxo E depois eu pronta um Tem certeza? Não é suficiente para ficar doidona Tem certeza? Com certeza? Eu sou de uma cita de vinho Eu tomo uma cita de vinho E não acabo de fazer um vídeo Ok? Alguém te droga? Eu me lembro Com certeza Eu me lembro 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 E eu me lembro Então Nathan Prescott Dizendo que ele me levaria para o hospital Nathan Prescott Falou que levaria ela para o hospital A gente fala Nathan Prescott E você foi? Ou quão mal você está? E você foi? Mais uma vez Mas Eu me lembro Deve ser Deve ser Pois é Não sei onde eu fui O que você lembro Deve ser Deve ser Tudo bem Lembro Deve ser Estou 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 E? 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 Fasculhar a bolsa dela. E? Fasculhar a bolsa dela. Ela deveria ir à polícia? Sempre que para, assim, eu já falei, decisão daquelas bravas. Sim, que vai mudar a história. Sim, sim. Então, procurar provas, porque a gente sabe que ele é uma influência na cidade. A polícia não vai achar que ela tá mentindo. Tá, então, dois quer que vá para a polícia e... B, B, B. Provas, óbvio. Não, não, na verdade, eu falei ao contrário. Tá bom, então todo mundo assistiu bem. Praticamente. Criado. Criado. Eu acho que nós deveríamos esperar. Há outras coisas acontecendo que podem te ajudar. Mas não agora, agora. Então, eu posso caminhar nas ruas com as pessoas me chamando uma víral. Obrigada, Max. É, acontece, né? Ela ficou chateada. É, com certeza, né? Se não fosse para poder... Bom trabalho, Dr. Max. Ela não gostou do que eu tinha que dizer, mas nós precisamos de provas do que aconteceu. É, eu falei que a gente não volta, mas a gente continua, então, nessa decisão aqui? Sim, a gente não volta, né, então. Continua, continua. Então, vambora, então, vambora. Clô, enchendo o saco de novo. Max, comida. Coito. Two whales, te vejo lá. Não machuque seus dedos digitando. Uhul, café da manhã. Sem carinhas. Vem com essa carinha que a... Que a Max usou é bem em 2008, né? Carinha do Amina. Olha direto, cara. Acaba bem em 2007, só proxima aqui. Corrui para 40HHH. Desculpe as 23 λέgens. São别as tendo vazias? Sai, blá知道! Atari durownie. Não machuque seus dedos! Vai para, f maiden терри. Console do Aminais, um petão para não mexer. Elim bem, outra Scananha. Olha direto para... Terceira clínica do Aminais. O Warren está aqui, ele não pode passar reto. Não, fala com ele, coitado Vou perguntar para a Ana Flávia Que ela acha que a gente deveria falar com o Orin ou não? Sim Ela decidiu ignorar, então vamos falar com ele O que? Se você achava que a gente deveria falar com o Orin ou não Você não tem dúvidas Coitado, olha a cara dele Perdi um pouco do diálogo ali Obrigada Falou sobre a questão de ele ter tomado socos na cara É, falou obrigada, né, ao mínimo Obrigado ou aquilo foi intenso? Obrigada Olha, veja bem X, X É, como diz Você é um herói verdadeiro herói Você se sentiu com um burro e foi incrível Você não sabia que você me deixou com aquele burro e me saiu com aquela garota? Ela é uma rock punk Como você conhece ela? Como a gente conhece a garota punk rock que a gente saiu lá naquele dia? É só uma pirata ou é Chloe Price? Não, fala o nome dela mesmo, meu irmão Coitado já apanhou e daí ele vai ficar Ali Por que o Nathan tá ficando loucas com nós? Eu peguei no flagra ou não se envolva? E Não é o nome dela, né B B, vai Não se envolva Vai no B, então É, já era Vai no B A gente deveria ir assistir o planeta dos macacos com ele É o que ele tá convidando a gente pra fazer Sim, sim, sim Sim, sim A gente sabe falar pra gente Ah, meu, lógico que ela vai Sim 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 Bom, isso foi mais fácil do que eu pensei Legal, eu vou texar a informação Eu vou texar a informação, beleza, vamos embora Não vou deixar nem ela pensar Porque aparece o burboletinho e ela começa a falar Ah, eu acho que não sei o que, não Vem, ela começou a falar merda É David conversar com Nathan não pode ser uma boa coisa Isso pode ser algo que tem a fazer com Kate Ou Rachel Ok, ok, ok. 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 Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Não poderia, Max. O David disse que nunca ia acontecer de novo. Ele é verdade à sua palavra. Eu só quero que nós somos uma família de novo. Eu acho que é tudo sobre o tempo. Eu acho que você está certo, Joyce. Então, agora vamos lá para o nitty gritty. O que você quer comer? Omelete de bacon ou waffle belga? Essas são as nossas opções de café. Eu gosto de tomar café da meia doce. Alguém concorda com waffle? Acho que tá. Todo mundo concorda, eu acho. Concorda. Será que pode comer bacon no café? Ai, gostoso também. O último bom waffle que eu tive foi quando eu tinha 13 anos. Então, traga. Agora, fecha o seu café. Podemos olhar ao redor. Detalhe sobre... Ah... Detalhe interessante ali. Você viu que ela... Quando ela quis apressar o cara para falar, tipo, vai rapidão aí. Ela falou pronto. Pronto é uma palavra que eles usam lá para... Rápido, vai rápido. Tipo assim, é para agora, é para já. Pronto, pronto. Ela vai rápido e fala pronto. É. E o nome do diner, né? Two whales. Whale é baleia, né? Whales, baleias. Two whales, duas baleias. E diner é lanchonete. Então, lanchonete, duas baleias. Tem realmente duas baleias ali. Lanchonete, duas baleias. Talvez... Bebe, bebe. Ô o bêbado, chegou na rua Bebe. Cara, eu queria numa lanchonesa sem a grumblin' from here, Max. Eu também li. O vitrola era tipo assim. As coisas... O designer era tipo assim. Também. Eu ainda não posso acreditar que você é uma mulher. Você olha as fotos de Chloe? Speak of the devil. É literalmente a nossa expressão, falando de arroz. Parece a minha mulher. Mãe e Max, juntos de novo. E Chloe, procurando uma comida gratuita. Você colocou um todo de fome de colégio no seu tab. Estou tratando a Chloe para o almoço. Não, você não está. Este é o meu tratamento. Para você, por vir para salvar a minha filha. Ninguém precisa me rescatar. Apesar que você sete seu quarto em fogo, com a chuva. Oh, Deus, aqui ele vem. Você e o Sgt. Pepper já leíram o acto de riot na noite? Fala-lhe David, se você não quiser ser leiturado. Você só recebeu um pedaço de bacon por dia. Nós matando-o lá fora já. Não tem tempo para essas conversas. Vocês estão ainda o mesmo. Outra razão de destruir essa cidade. O que é essa porra na caixa? Eu não gosto do rock and roll. Ela gosta de punk e indie, né? Porque ela é... Porque ela é a alternativa, né, cara? O que passa, meu? Vamos falar sobre o seu superpólico. Eu não tenho nenhuma explicação. E eu não posso explicar por que eu vi aquele caixa de torneio. Vamos lá, é um sonho de dia. Eu quero provar que você pode ser mais em tempo. Isso tudo está acontecendo tão rápido. Vamos começar lentamente. Aqui, agora. Eu posso te contar todas as coisas que você tem em seus poquets. Você tem visão de x-ray, cara? Eu nem sei o que está em meus poquets. A estratégia, então, obviamente, vai ser... É, ver agora e depois falar. Ah, chave. Duh, muito fácil. Eu preciso detalhes. Descreva minha caixa. Eu lembro de cabeças, parada. Eu lembro que tem cabeça no chaveiro. Ah, ele não deixa a gente responder certo. Não tem opção aqui. Não deixa que vocês fazem certo. Tem que errar para ela mostrar. É porque ela perde uns par de detalhes. Então, apesar de eu lembrar, eu vou fazer o que vocês falarem para eu fazer. Certo? Eu vou olhar as coisas aqui, ó. Olha ele, velho. Tá, é um panda. Pode passar. Então, uma chave com chaveiro de panda. Cigarro. Um maço de cigarro. Tem quantos cigarros dentro? Um maço de cigarro com oito cigarros. Eu já contei, já. Tem certeza que é oito? Ah, ali, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, sete. Sete. E moedas, cara? Qual que é a questão das moedas? Ah, eu não sei quanta de inglês de moedas. Tem moedas de um centavo, moeda de cinco centavos e um quarto de dólar, que é vinte e cinco centavos. Essa cinza grandona é vinte e cinco centavos. A cinza menor é cinco centavos e as bronze é um centavo. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais cinco centavos, onze, mais setenta e cinco centavos. Setenta e cinco mais onze, rapidão, vai, vai, vai. E um bagulho de multa. Multa de trânsito. É. Então é um bilhete de aviso, ela estacionou numa área proibida, a placa TWN-PKS e o horário dez e trinta e quatro, foi no dia vinte e nove de nove de dois mil e três. Dez e trinta e quatro, TWN-PKS, fora da vaga. Beleza. E vamos voltar e bora. Agora a gente volta e tenta adivinhar tudo. Eu lembro de novo, eu lembro, então, mas eu vou deixar vocês responderem com vocês. Sim. Sim, sim, sim. Agora eu já lembro, vai. Ah, vai começar a bugar, quer ver? Ok, Max, eu estou comendo. Então ela está comendo. Cigarro, vai, cigarro primeiro. Cigarro, tem cigarros. Sim, você sabe que eu sou um smokera. Mas quantas cigarros? São sete cigarros. Sete. Seu negócio está com o cigarro, né? Sete. Cool. Amazing. Ela tem também uma multidestacionamento. Já fui para a multidestacionamento. É, é mais fácil. Ah, eu não ouvi. A hora que ela foi multada, hein? Qual foi a hora? Alguém lembra? Eu não ouvi. Dez e trinta e quatro. Dez e trinta e quatro. Você é bravo, né? Dez e trinta e quatro. Duh, é muito fácil. Eu preciso detalhes. Descreve minha caixa. Chaveiro, decoração, pincelado, panda. Panda. Um robótico, panda. Não é ruim, Supermax. Você tem aquele sorte de sorte iris. O que mais? Dinheiro. Dinheiro. Agora eu estou escondendo o contato. Quanto eu tenho? Quantos centavos ela tem? Tenta e seis? Tenta e dois. Tenta e dois. Eu não entendi os cinco minutos. O que tem a ver cinco minutos? O Elton está falando alguma coisa com outra pessoa? Sei lá, eu não entendi. Eu disse que eu já volto. Ah, beleza. Tranquilo. Ah, tá. Pode ir. Eu vou para. Você tem poder. Eu vou pegar essa coisa fora da mesa, Chloe. Claro, mãe. Eu vou comer. Ué, ela não tinha comido ainda. Ela tinha. Eu estava comendo pra caramba. Ah, é? Enquanto elas estavam escutando. Eu já teria comido tudo. Eu estou com medo do jogo travar aqui agora. Porque da outra vez que eu já li travar aqui. Tudo que acontece nos próximos momentos. Então, você pode descer a Chloe com seu poder louco. Então, aqui a gente vai ter que observar tudo que vai rolar nos passos. É, eu estou comendo. Você rompou outra barra? Né? Não refugio pra você. Psss. Agora eu vou levar essa chamada e deixar o meu café. Ei, onde está meu parceiro? Você... Não me ensina, cara. Puxa, é bravo mesmo Ó a barata, ó a barata, ó a barata É Acabou Aqui a hora que eu voltar, se ele não voltar, vou ter que pegar outro save Pegar outro save não, voltar no checkpoint Pegar o save do outro lado Não, 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 agora foi Travou da outra vez que eu joguei no server game Eu tenho que voltar no checkpoint Então, contar tudo o que aconteceu pra ela Joyce deixa o prato cair, o policial derruba o copo Trevor derruba o copo ou o caminhoneiro derruba a caneca Nossa, mas eu não ouvi Caneca É, caneca, né, que era coisa de chique E depois tem um alerta no rádio do policial e ele sai Ou ele responde Ou ele come uma rosquinha ou o parceiro dele vai embora O alerta é sempre padrão no início Então teve o alerta do rádio e o policial sai O policial responde, ele come uma rosquinha Ou o parceiro dele vai embora O parceiro dele vai embora O parceiro vai embora O parceiro vai embora Procura o parceiro, não sei se ele vai embora Não me engano ele vai embora Depois o Justin e o Trevor começam a brigar e a Joyce acaba com eles A Joyce os detém A Joyce os detém, a Joyce não se importa ou os encoraja Ela detém Decidam-se, decidam-se, acaba com eles ou detém Ela detém Veja bem, veja bem Ela detém Ela detém Só que o cara não é Eu falei, minha negros de anjo Ele vai embora É bem bizarro, Max Mas vamos ver se tudo acontece, como você disse O que vai acontecer? Calma aí, o cozona Querendo saber dos nossos poderes Ops! Oh, way to go, Mom! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. Sim, Clube da Luta. Clube da Luta, então essa foi a referência que ela fez ali, né? Leva esse Clube da Luta pra fora aí, né? Esse filme é bom, esse filme é bom. Exatamente, só traduziu como briga, né? This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy! The best toy ever? You can bring anyone with no strings attached. We want to run as well. Vocês viram o que ela falou? Vocês viram o que ela falou? Yes, that's what I did. Você poderia pegar qualquer pessoa sem... Sem... No strings attached, né? Sem nenhuma conexão sentimental com ela e voltar no tempo e tá de boa. Check out your nose. Too much blow? Hey, you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then... Let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay. Show me the way to Chloe's cave. Aí sim. Largar a comida, cara. É um negócio que eu jamais vou fazer na minha vida inteira. Senhor Deus. Eu muito menos. Tá. Aqui a gente pode explorar um pouco, tá? Eu não vou fazer isso. Vambora. É... Vambora. Supergirl. Vamos ao meu lugar secreto. Não nem responde. Nós temos lugares para ir e... O que é que eles fazem? Ai, aposto que é um... Um pouco. É Kate Marsh. Não, é a Kate Marsh da Blackwell. Você não me chamou de uma vez em 5 anos e agora você está todo por algum biatch que você vê todos os dias na escola? Eu vejo como você vai. Então vá em frente. Chate com a Kate Marsh da Blackwell. Eu também tenho outras pessoas que se acostumar com. A Chloe, na minha opinião, é sempre muito dramática com as coisas. Apesar de a gente ter dado um gosto nela por 5 anos. É... A gente está aqui agora, pô. Ah, eu atendi. Quem está ligando é a Kate Depré. Se a gente atende ou não. Exato. Dá muito tempo. Atende. Atende, né? Ah, coitada. Atende aí, atende. 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 Oi, Kate. O que é? Por favor, não deixe seu melhor amigo entrar no caminho. Você está bem? Eu prometo, Kate. Eu não esqueço. Eu sinto. Só faça seu trabalho e não se estressar. Eu realmente não acho que deveríamos entrar nisso agora. Eu te chamo depois, ok? Obrigada, Max. Se você gostaria de relaxar com a Kate, por favor, vá em frente. Eu estou relaxando com você, ok? Para agora, vamos rock. Muito. Para uma punk rocker, está muito... Muito... Muito rogueirinha, não. Muito... Parece alguém que eu conheço. Parece alguém que eu conheço. Alguém que você conhece, mas não quer dizer o nome? Está bem aqui nessa cara, aqui, ó. Não vou citar nome, mas está com o ícone do Bolsonaro. Ixi. Ih, direta para mim? Sim, sim. O que vem de baixo te atinge, hein? O que vem de baixo? Tinha de baixo. Isso depende de você e de você e de você. De como bem você faz essa fase da testa. Tinha de bem na América. Bem-vindo ao América do Amor. Meu lugar de hell. Mara e ruff. Mara e ruff. Home de baixo. Mara e ruff. Mara e ruff. Mara e ruffa. Mara e ruffa. Você é a revolução, Max. Então, nós devemos descobrir como usar e abusar seu poder com um teste. Você é tão linda. Você não mudou um pouco. Ok, vamos fazer isso. Você pode achar 5 botas enquanto eu preparo a chuva? Beira e armas. Um bom combo. Você pode lidar. Agora, vamos achar 5 botas, por favor. 6. Então, a gente tem que achar 5 garrafas enquanto ela fica moscando e tomando cerveja. Eu lembro onde está as garrafas e essa parte é chatinha, então eu já vou pegar tudo. Tem que derrubar, não dá para mover o negócio aqui. Pelo amor de Deus. Tem que derrubar para poder mexer o bagulho. É, porque ela tem que ver que não dá. Mesmo a gente sabendo que... Faz sentido, realmente. Ela não sabe a própria altura que ela tem. E agora ela vai colocar na bolsa infinita dela que cabem várias coisas. Mais uma para ir. Pelo menos. Só três botas para ir. Essa aqui é um saco de achar. O Warren mandou mensagem Vamos ver Responde, coitado Cara, o cara também manda 300 mil coisas Qual é, Max? Mas coitado, é que ele gosta de ser humilhado Estou ocupado agora, falou O Dr. Grant está na área Tem uma dúvida séria de ciências Aí sim, né? Aí pode chamar Para vocês, estou sempre na área Meu Deus, não responde isso, cara Faz uma cara séria de ciências O que você sabe sobre relatividade Buracos de minhoca e viagem no tempo Inclusive quem não assistiu o Donnie Darko Assiste o Donnie Darko, é bom Agora sou o Dr. Who Ou o Doc Brown Para que aula isso? Nunca recebo deveres de casa Tão divertidos Eu sei sobre essa E eu sei sobre essa merda Eu não sei ler mais Enfim, ela perguntou sobre coisas do tempo Não, nota 2.0 Explicarei com detalhes depois Se você realmente me ajudar Com o tempo, minhas mensagens são infinitas Como o tempo? Meu Deus Minhas mensagens são infinitas Além disso, posso mandar mensagens delimitadamente Farei uma lista de livros essenciais De sites e filmes Estou intrigado com o seu novo interesse em ciência O cara é um cara legal Mas é aquele tipo de legal Que fica chato Depois do tempo Coitada Que ela também não liga pra ele Aí ele fica assistindo E ele fica um cara muito legal Que eu acho que seria legal Se fosse amigo desse cara Ah, mano Eu gosto dele Bom, sei lá Você sabe que gosta de ficção científica Científica Pense bastante nisso, beleza? Fale comigo se tiver mais dúvidas Estarei na tarde Preparando o meu DeLorean É muita referência de tempo Assim porque ele é super nerd Entendeu? Se ele não fizer referência de tempo De Doctor Who Isso é tão legal Volta pro futuro Não tá bom A Laura se apaixona Nós vamos fazer uma macacada É o Let's Go Ape lá, né? Até Newberg são 100km Então deveríamos sair perto das 5km Caramba Os cara anda tão longe assim Pro encontro, cara A menina que eu tava Ela não fala nada Que esse vídeo vai pro YouTube Deixa quieta Pelo amor de Deus Depois fala, depois fala É, deixa quieta Ai, ai, ai Assim, Henrique Ai, cara Enfim, com certeza Vamos no seu novo carro Temos que comprar coisas Para o drive-in Henrique não, senhor Oliveira Senhor Oliveira Olha o respeito Perdão, perdão Temos que comprar coisas Para o drive-in Talvez possamos jantar primeiro E aí ela largou ele lá Não falou nada Ou sei lá Enfim, macacada Ah não, ela tava respondendo de boa E tarde demais Tá, beleza Beleza, beleza Tranquilo É, foi legal, legal Foi até que foi uma interação boa Tá, agora tem mais uma Carrafa que tá Ali em cima Uma tábua desse tamanho Você pegar ela por baixo Aí tipo assim Tem biceps Primeiro que pode ter Caralho, a força dessa menina Então 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 Kate nos mandou mensagem Ah Max, desculpe ter incomodado Pedindo conselhos Acho que não deveria fazer nada Deixar as pessoas Seriam o meu vídeo De todo mundo Ok, então foi o que dizer Só quero que tome cuidado Tarde demais, eu acho Mas obrigado por atender Minha ligação hoje de manhã Eu precisava muito de uma amiga Você foi ótimo Sou do seu lado Beijos, falou E antes ela reclamou Por causa do esquema da foto Aquilo não foi nada legal Você poderia ter me ajudado Foi mal Kate amarelei Tá Já sabemos Já sabemos A última garrafa tá ali Naquele esquema Essa barra Cara, isso aqui no Brasil É uma casa Que custa R$400 Por mês Cara, a gente pode achar mais Sobre a Rachel aqui Realmente Mas não vamos fazer isso Estamos sem tempo Eu já falo pra vocês Rachel era amiga da Chloe E elas vinham aqui Pra ficar de boa Chloe was here Rachel was here Ah, a gente pode escrever E falar que Max was here Velho Vamos escrever Max was here Vamos lá É bem o The needy friend Tá Chloe, Chloe, Price Thanks Max Sim Wait One more for the road You're serious about this We're gonna shoot all these bottles Without wasting a single bullet Max, you have to help me aim Então a gente vai ajudar ela a mirar Ela vai atirar Daí ela vai É, você fala Mais pra cima Mais pra baixo Tem que ver onde a bala acerta Acertou um pouco A esquerda da garrafa De volta E fala Direita, acima, abaixo Esquerda Ai, mas não Eu nem consegui enxergar Onde vai a bala A bala, ela foi um pouco A esquerda da garrafa Da primeira garrafa Olha pra marca da bala Quando ela tirar Da próxima vez Eu não vi, é pra baixo Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Acharam outro alvo pra ela Ela quer ser criativa Aqui Ah, eu lembro qual que é o correto Mas vocês podem escolher Qual que a gente atira aqui Porque a ideia A ideia A ideia É atirar numa parada Pra ricochetear numa garrafa Nem sento, tô vendo Pera aí Ó Tem essa roda Tem aquela tábua lá Tem esse latão aqui embaixo E aquele monitor Eu iria na roda Latão Latão, Latão Latão, Latão Aí Caralho, velho Isso transcende a crise da física Deu merda Vamos na roda Que foi o que a Dimerson falou Eu coloquei no latão Eu coloquei com chateado Achei que fosse a ideia Aí, ó É bom de física, velho Matemática, porra A gente pode atirar no tanque Explodir o carro A gente pode atirar no pneu A gente pode atirar no cala-choque Ou no parabéns Não, Max Parabéns Tabata Seu nick tá vazando Eu acho que ela Ah, é a da Tabata mesmo Carabéns Eu vou dar uma baixada Aqui nela pra mim Ok, você está muito ocupada para ajudar Então eu vou matar o carro Na piada dos casos Você pode matar ela É, não Eu vou deixar só baixinho Faça um mesmo Se estiver incomodando demais É, já fiz Onde do carro Não vai no carro Não é dúvida Quem sabe mexer nesse negócio aqui Por que não quer aparecer imagem Pra mim Tá entrando com o celular Entrega um todo Do jogo Não aparece Entrega com o celular Entrega É, o Edmilson falou que é internet Eu honestamente não sei Eu nunca nem assisti transmissão Pelo celular Vendo Você conseguiu entrar na transmissão Normalmente Então Eu entro e consigo ver tudo Só não consigo ver a imagem do jogo Você estava vendo antes? Estava vendo antes, né Você estava falando até Até o que a gente escolhia e tal Estava, estava do nada Deve ser a internet mesmo Aqui de casa Tenta Tenta agora Sai da carro E entra de novo E tenta entrar no stream Qual a coisa Tenta entrar pelo PC também Se você tiver como Então não Mas eu já fiz isso É que agora eu mexi na configuração Ah, tá Eu vou Vou tentar aqui Fazer aquelas coisas Que aí vai se volta Carro, 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 carro Onde é tirar do carro? Os caras não querem me falar Onde é tirar do carro? Carro, eu preciso de um target Antes que eu coloco O que? Eu já falei Aquela hora Já estão indo Com uma brisa Só por graça O carro Não querem me falar Para a brisa É ali Só quebramos o vidro E saiu um esquilo lá dentro Ah, eu achei que o para a brisa Só se trago Para a brisa Para o choque Então Isso, isso Ninguém quer ver o carro explodir? Sim, eu quero Quero ver o carro explodir Quando você chute o gas tanque Claro Ainda assim não estourar uma garrafa Para o choque Põe um dento real Nesse bumper Adeus Bumper Jesus Eu me peguei Ops Eu me peguei Eu me peguei Volte, volta Volte Espere Espere Eu me peguei Eu tinha esquecido Isso aí Da outra vez Que eu joguei Eu também tinha esquecido Aí caramba Isso aí Ainda voltou E essa Como é Ainda 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 Se você conseguir ver Daí Avisa Lucas Eu não posso acreditar Isso é de verdade Meu melhor amigo É um super herói Agora é o seu turno Dez A capa Eu não sei Max Your nose Damn I Don't Feel so super Max Max Você é um super Ainda Eu soube Eu soube Ainda Eu soube Ainda Eu não sei Eu soube Ainda Você se sente melhor agora? Um pouco. Obrigado por me ajudar. Só me dê um minuto. Muito mais acción para Arcadia? Talvez não suficiente. Isso é meio divertido. Esco e estúpido, mas divertido. Deixa eu saber quando você se sente bem. God, essa força realmente me engança com minha cabeça. I'm glad I feel normal again. I'd better go chat up Chloe. A gente pode explorar, não vou explorar, vamos falar da época com a Chloe. O cara que ela está devendo grana é ele. They all say that, you know, even when they're broke and acting tough. What are you hiding there, girly? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend. And it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. O cara é ameaçador com um canivete, realmente. Atiramos ou não atiramos no Frank? Eu atiraria sem remorso, velho. Eu não atiraria, porém... Porém, a voz de admissão é a voz de Deus, né? Então, atira... Eu acho que a galera decidi, pô. O Elton foi na sua, então você tá dois a um. Atira! Eu atiraria, então vai, então. Eu vou pedir a opinião da Lavínia. Primeiro, saber se ela tá assistindo. Segundo, saber se ela tem uma opinião sobre isso. Tô aqui. Aí sim. Atira ou não? Atira! Beleza, então vamos atirar. Ops! Isso é louco! Oh, cara! Eu vou lembrar você, filha. Eu vou lembrar que você quase me atiu. Ela vinha. Eu falei. Eu falei pra eu atirar. Você tem até o frio de me pagar. Não se enxerga mais uma coisa. Não se enxerga mais uma coisa. Vai ser a última vez que você faz. Ainda jogou na nossa cara. Bota no tempo, não atira. Bota no tempo de novo. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Agora já foi. Você é incrível. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Não, mas deixa eu. Não, mas deixa eu. Não, mas deixa eu. Vamos atirar. Minha secreta laia não se sentiu secreta hoje. Porque assim, tem o detalhe, né? O Frank ficou... O Frank ficou bravo naquele tempo. Ele tentou atirar nele. Mas a Chloe gostou. Eu quase me peguei a esse cara. E agora ele vai ser mais perigoso para o Frank. Então, vamos embora. Deixa. Vão, senhor. Por que o Frank tinha o brancelete da Rachel? Nós precisamos falar disso mais tarde, mas a Chloe está esperando para ir para uma camada. Nós ambos precisamos de um tempo de aqui. Então, vamos lá. Andar no trem com a sonda. It feels like a different world. It feels, it feels, it parece, it feels like a different world. We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Estamos okay? Estamos assustados? Ou queremos saber mais sobre Frank? That's just that. That's just that. I'm still freaked out about what happened. That was awful, Chloe. I'm sorry. But Frank isn't as hardcore as he fronts. Only cares about his cash, stash and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. So, she bought his drugs. He said, hang out. Andavamos juntos? Yeah, we were together. Andavamos juntos or malvadona? Andavamos juntos? Andavamos juntos? Hang out? You don't mean you... Ah, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? Tome cuidado, meu cérebro está acabado. Ah, tome cuidado, né? Ai, filho da mãe, foi mal. Eu respondi... Eu fui no dele sem querer. Perdão. Tome cuidado. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu respondi o outro. E a gente. Eu jurava que eu tomo cuidado estava no dele. Ela queria que a Rachel estivesse aqui para nos conhecer. Por que eu e a Rachel? Por que? Tá, ela não quer nem falar, mas quer dar uma sugestão porque eu vou fazer o contrário do que ela falou. Foi sem querer, foi mal. Por que? Por que? Por que? Sim, sim. Por que? Eu aposto que ela me odiaria. Você não é tão diferente. Ela tem um grande olho para imagens e arte. Plus, ela é uma inteligência como você. Nós todos seríamos bestas de amigos para sempre. Eu sei que ela deve ser tão cool como você. Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar logo logo. Réalroad tracks sempre me fazem me sentir melhor. Eu não sei o porquê. Kerouac, no. É o romance de viajamento e movimento. O som do o tremendo de noite. Olha o o tremendo de noite. Eu gostaria de ser um ótimo fotógrafo. Você é. Você só tem que parar de ser afim. Você é. Você só tem que parar de ser afim. Tempestade, tá vindo bravo. Eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui. Não sei o que aconteceu mesmo. Depois eu assisto pelo YouTube. Beleza? Vixe, o cara está saindo fora. Beleza. Tranquilo. Falou, falou. Falou. Morrendo aí. Mas fique calmo. Eu não posso budgetar de tudo. Voltar um pouco rápido. Oh, merda. Aqui eu não posso voltar. É que você voltar muito vai. Ah, mas já estou aqui dentro. Oh, sim. Joke é para você. Eu já estou aqui. Calma, mano. Muito, muito, muito desesperado. Qual fio cortamos? Vermelho, amarelo ou verde? Amarelo. Amarelo? Sim. A Chloe, sabendo que a gente tem poder, ela deveria aceitar experimentar a dor da morte de Massacre por Trane e deixar a gente voltar para ela. Mas não, eu não queria saber que a gente tem poder da morte de Massacre. O que é isso? Aqui já está bem próximo do final, então fiquem calmos. Já estamos no próximo do final. Já estamos no próximo do final. Explicar o que? E claro o que. O que? Explique o que. A snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? Você está alto. Wake up, Max. Você salvou minha vida duas vezes agora. Você alterou o curso da minha destino, sua e quem seja. Você sabe sobre a teoria de Chaos? Sabemos sobre a teoria de Chaos? Sabemos. É isso. Qual a opção? Qual a opção? É sim, é. O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? E ainda é um dos melhores da minha vida. Porque estamos de volta em ação novamente. De volta em ação novamente. Esse caminhão velho aí da Chloe custaria 500 dólares lá nos Estados Unidos. Com 500 dólares você não compra nem um acessório de cá. Que era uma hora da minha vida. Sele tem mais tempo para o meu quarto. Deixa eu fazer um descansar antes do que eu vou passar. Veja a coisa. Vendo antes do que eu vou passar. Mas realmente não quero fazer algum descansar. Fato. Seleza. Seleza. Não. Você bateu na Chloe? Acho que não. Ele perguntou se a gente se importa em conversar sobre o que aconteceu ontem. Você trata a Kate mal e a Kate. Você trata a Kate mal. É isso aí, mano. É, como eu disse, a minha voz é. Você sabe sobre esse vídeo que está acontecendo? É isso aí que você assustou a Kate ontem? Eu fiz uma foto daquele momento por causa da sua surveilência. Soldado, você não tem os fatos. Você acha que eu sou um hipocrite porque eu quero cameras aqui para a segurança dos alunos? Isso vai precisar mais do que a camada de surveilência. Isso vai precisar mais do que a senhora Grant e a sua pedaço para encontrar alunos alunos. Não é isso a sua responsabilidade como Head de Segurança? A menos você sabe algo sobre Rachel Amber que ninguém faz. Eu não quero lutar com você ainda mais. Eu não quero lutar com ninguém ainda mais. Isso é tudo, Max. Isso é tudo. Isso é tudo que existe. Aí, ó. Nosso amigo Warren. E aí, moça? Sit down, science. Ah, science o quê? Bru? Science alguma coisa, deve. Alguma piadinha, algum negocinho massa ali de ciência. Sou um laboratório de ficção científica agora. Não sou o gato de Schwerdinger. Te vejo logo. Então a gente vai encontrar ele lá na salinha de ciências. Ah, detalhe. I could go significa que ela poderia ir. A gente pode simplesmente cagar para isso e nem ver ele. Vou perguntar especificamente para a Ana Flávia. Essa é a decisão dela. O que a gente vai fazer? Se ela não tiver dormido nesse meio tempo da minha pergunta. Sim, sim, sim. Nossa, 9, sim. Eu vou contar até 5. Se ela não responder, daí eu vou direto para o professor. 1. Não, mas a gente falou que sim. 2. 3. 4. 4. 5. Hum, tá, eu vou, eu vou entrar mesmo assim, porque me decepcionou por ter dormido. Mano, esse carinha aí é mal legal. Ele quer acrescentar uma parada ali. A gente coloca potássio ou sódio, Ana. Potássio. Tem certeza? Potássio, sim. Vai, reação química. Vocês nem sabem o que ele está fazendo? Como que ele vai? Eu sei. Não sei. Não sei se você deixa eu decidir a sua vida, mas... Ele está tentando frear com a gente. Potássio, Mitchell B. Se isso funciona, você vai ter um fogo gratuito. Nossa, como se ela quiser. Esse é o jogo do cara, Ana. É, não deu certo. Então vai ter que ser só. Be that hard. Hey, Warren. Maxwell. Tá bom. Have that. Ela fala, inclusive, quando ela manda ele colocar potássio, né? Que é potássio. Ela fala go-tássio pra ele. Tipo, vai, usa potássio aqui. Eu não consigo adaptar a mesma trocadilha em português. Mas ela fala go-tássio. Tipo, use potássio. Só que em forma de trocadilha. A gente pode falar pra ele colocar muito potássio pra tirar uma cara dele. Sim. Ah, não dá. Ah, agora já foi. Agora já foi. Coitada. Não aconteceu nada ainda. Ele gostou. Ele gostou. Ele gosta de sofrer. Eu falei, eu falei. Cadê o abraço? É, olha só. Não rolou. Não é nome de palavra. Você é louco, viu? Você é louco. Ah, agora apareceu. Eu fui pegar cafezinho. Calma. Caga aí, que vai. É que você deixou a gente perguntando um monte de coisa aqui. Deixa um jeito no vácuo. É. Eu sou louco. Desculpa, desculpa, desculpa. Juro que não foi intenção. Temos algo pra falar pra ele, viu? O David é a Kate, deixa pra lá. Ah, não. Deixa pra lá. Não sou fucker. Todo mundo de acordo? Sim. Sim, sim, sim. Sim. Não exatamente. Sim. Não se preocupe. Desculpa. Eu tenho que ir e trabalhar na minha foto. Você pode falar comigo em qualquer momento. E Max, posso falar com você sobre a Kate? Eu acho que você sabe sobre esse vídeo viral. Todos sabem que a Kate está assustada. A Kate está assustada. A Kate está assustada. Mais alguém quer adicionar a voz? Não. Pode ser, pode ser, pode ser. A Kate está assustada por tudo isso. Ela não pode fazer trabalho enquanto ela está sendo tormentada em uma base diária. O que se a Kate trouxe isso para ela? Ela quer dizer bem, mas talvez ela não se protesta muito. Ela parece que ela está mantendo a verdade. Você falou com ela? A gente falou com a Kate? A gente falou, mas a gente fala que sim ou que não. Para ele, no caso. Ah, o que? O que ele falou? Ele perguntou se a gente falou com a Kate. Sim. Tá, mas a gente fala isso para ele? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Veja bem. Eu vou de a Ellington também. Sim, sim, sim. Falei com ela no telefone hoje. Ela precisa amigos e apoio agora. Agora não. Agora não. Agora não. Esse cara aí está fazendo muita pergunta. É. Quem ele pensa que é isso? Eu vou te contar tudo assim, assim que eu vou descobrir. Eu gostaria de acreditar isso, Max. É só que parece que tem muito drama em torno de você esta semana. Escute, eu posso... Desculpe, Max. Olá. Sim? Ah, eu tenho que levar isso. Então, só ir para a aula e eu vou estar lá em breve. Isso aí. Isso aí. Tá, vamos para a sala. A Stella está aqui. Caguei para eles, eu quero sentar na minha mesa. Ela é chata, mas o cabelo dela é mó bonito. A minha cor natural é assim, é o brilho. Nossa, que gente chata. Credo, pareci eu. Em termos de personalidades, quer dizer? Ok, por que o David está tomando fotos da Kate? Ela é chata mesmo. Vocês viram ali, né? O David estava tirando fotos da Kate, a Kate estava indo embora para o dormitório. Ah, meu Deus. Não. Olha a cara do maldito. Ele veio dar um abraço, gente. Que dor. Tadinho. Eu não sei o que você está dizendo. Ela não me disse nada. Ok, eu sei que você me ama. Mas se você não está naquela classe, peça. Todos, por favor, senta. Eu tenho muita coisa para compartilhar hoje. E então, pouco tempo, como usual. Eu vejo todos os usual suspects aqui. Ninguém viu a Kate Marsh? Eu acho que todos já viu a Kate Marsh. Ela não sente isso. Parece que você está gindo sobre um vídeo que foi viral. Talvez isso envolva um aluno ou um amigo. Eu me pergunto como você se sentir para ter imagensas falsas de você escutadas em todo o mundo para que as pessoas se julgassem. Normalmente... Não tem smartphones na aula, Max. Coloca isso. As pessoas precisam de algo para julgassem, então eles nunca sejam bem olhando para si. Nós podemos agradecer a TV realidade por alguma coisa. No final, nós podemos apenas nos culparar por participar. Oh, shit. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read this syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying Kiro-Skiro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrasts. although we don't technically see in my... Some crazy shit is going down on the girls' door. Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remains seated. Nossa, todo mundo quer ver fofoque. Dismissed. É assim que fazem mesmo, já passei por isso já. Ah, a gente iria também. Is this for real? It's like... I didn't think she was... Ah, lembrei. Coitada. Vamos ajudar, vamos ajudar. I won't be able to rewind again and again. Pegar o celular pra filmar, meu Deus, acho que eu nunca fiz isso na minha vida com nada. Nem quando eu vou em show, que eu deveria filmar, faço isso. Keep going, Max. You can't do it. Ele descobriu que além de voltar no tempo, ele não consegue parar o tempo ainda. Olha as pombas. Bravo demais. Oh, David's indo ajudar. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre. Sim. Sim. O que a gente responde? Eu queria uma prova Eu queria uma prova, você estava com medo de não fazer ideia Todo mundo acorda aqui Eu queria uma prova Momentos de atenção Você é minha amiga, estou aqui para você Você é minha amiga Você é minha amiga Você é minha amiga Estou coletando provas Não tenho certeza, precisava de mais tempo Estou coletando provas Estou coletando provas Com certeza Todo mundo acorda Manda bala, Nayana falou do seu lado Sim 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 Minha Sim 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 Mano Sim 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 Yeah 손 Sim Esse foi o trocadilho que ela fez. A gente diz o que então? Seja forte, existem bilhões de vídeos, todo mundo esquecerá. Todo mundo esquecerá. Tem certeza? Não, seja forte. Ai, não sei. É o que eu falaria. Tá. Seja forte. Tá bom, tá bom. É o que temos já. É o que eu ia falar. A gente viu o recadinho lá, que o pai dela gosta dela e tal. Falou dos negócios da luz. Tô explicando o porquê. Cate, eu vi a carta do seu pai. Você pode contar com ele. Ele claramente ama você, sem dúvida. O suicídio é um pecado. Citamos Mateus 1,28 ou a gente cita Provérbios 21,15? Letra X. Tem certeza? Não. Lembra que quando a gente olhou a Bíblia, o Provérbios estava arriscado na Bíblia dela, Mateus 1,28 estava anotado. E suicídio é um pecado, é uma parada que eu acho meio assim, né? Oh, não se matem não, que é meio, sei lá. O que ele faz? Mateus. Vem comigo, todos vocês que estão cansados e desculpados, e eu lhe darei descanso. Mateus 11,28. Eu não acredito que você citou uma das minhas passagens favoritas. Como eu disse, eu me importo de você. Eu sei que essa passagem significa muito para você. Eu estou desculpada. Desculpada. O que você está falando? Você salvou eu de falar em aula. Honestamente, eu fiquei tenso agora, porque quando eu joguei, eu fiz tudo certo na primeira vez. Eu lembro que na época que eu estava jogando da primeira vez, que os episódios estavam saindo ainda, eu estava jogando e um amigo meu na escola também estava jogando. Então, tipo, a gente jogava e discutia depois do episódio. E eu lembro que ele falou que ele não conseguiu salvar ela, porque ele era bem o tipo que eu estou jogando agora. Tipo, ele não explorava nada. Então, ele não viu as passagens da Bíblia, ele não viu a carta do pai, não viu nada. Então, ele fez um monte de escolha errada. E os alunos da outra turma dessa semana também fizeram um monte de escolha errada. Mas conseguiram salvar ela mesmo assim. Porque o principal, que era a parada da foto, que a gente não fez, né? Que a gente tirou a foto ao invés de intervir. Que é um dos principais. Eu falei que era para intervir. É, isso aí eles fizeram. Aí, tipo, isso já é um passinho a menos que ela dá para trás ali. Só que esse amigo meu que jogou comigo falou que não conseguiu salvar ela. E eu lembro dele chegando na escola, putz, não sei o que, porque acabou o segundo episódio e falando um monte. E aí, eu... A gente discutiu e eu tinha salvado ela. Ele, não, isso era legal. Apesar de que bastante coisa nesse jogo, você faz as escolhas e muda algumas coisas, mas não é no nível do Detroit, não é no nível do Heavy Rain, que, tipo, muda completamente, né? Tem umas mudanças. No Detroit muda muito. Eu já joguei várias vezes e ainda não fiz 100%. É, eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Ele é modesto. Como um herói real. Sim. Real herói real. Como principal da Blackwell Academy, eu tomo minhas atividades de verdade. Eu tomo o bem-estar de cada estudante mais de verdade. O que aconteceu hoje não deveria acontecer em uma sala de sabedoria e conhecimento. Mr. Madsen, se alguém estiver cansado, ele já é praticamente final. Continua. Isso é apenas uma procedura operativa de operação. Eles não eram. E essa é, de fato, sua responsabilidade. Mr. Jefferson, eu sei que você não pode ser esperado para saber o que seus alunos estão passando, mas Kate te ajudou em aula, então você deveria saber que algo estava amiss. Mr. Prescott, já que você é responsável por as clubes de Vortex, e já que Miss Marsh fez atendê-se a sua última partida, você terá que responder mais perguntas. como se fosse fazer diferente? Mrs. Caulfield, por que exatamente você estava na rua com Kate Marsh? Ela te contou o seu plano? Ou qualquer coisa de tudo? Por favor, nos diga tudo. Agora é uma outra decisão daquelas bravas, a gente pode acusar o... E agora a gente tem que pensar em quem vai botar cu. É, pode ser o Nathan, que ela contou a história que o Nathan drogou ela e tal, e quando a gente estava no banheiro tomando banho, a Ana Flávia lá falou que... que o Nathan, que deve ter dado alguma coisa para ela, ela sabe que ele tem as paradas boas, e o David mexeu com ela, isso a gente viu e tem foto disso, né? O David é o cara que estava lá falando com ela, e a gente tirou a foto. Mas aí ele vai perder o emprego. Provavelmente. E o Jefferson é o professor que a gente viu, de fato, ela chorando e saindo, indo para o telhado depois de falar com ele, pedindo ajuda lá e tal. Os três têm meio que culpa no cartório, assim, né? Então vocês podem escolher qual dos três. Sim, os três têm culpa. Que merda. O segundo. Vamos por lógica. Vamos por lógica. Eu falaria de quem... Eu tenho prova. Que nem o David. O segundo. E o Jefferson também, que a gente viu. E todo mundo. É, não tem exatamente prova, mas... O segundo. O segundo é qual, então? Concordo com a Laura. O segundo é o quê, Wellington? Não sei, não é o verdade. É, foi o que eu imaginei. Então, a Ana Laura falou o quê? Ah, do cara da foto, né? O cara da foto. O David. Então, o que a gente faz? Eu não sei. Eu vou na maioria. Até agora a maioria é o David. Eu não falei nada, mas... Vamos tirar tema e vamos botar teste. A Maria que está online é Maria. e a Vieira? Quem? Que é um gato de toca? Acho que é. Vamos ver se a gente pega ela dormindo agora ou não. Não, está aí. Está aí. Nós. O que a gente faz? Você vai ser... Você tem a decisão nas suas mãos. É. O David me chegou. Ela falou do David. Falou do David? A gente taca nele, então. Beleza. Então, vamos embora. Você falou, está falado. Ai meu Deus. David. O que é que é que é que é? Boots. Ele é o primeiro game play, eu fiz a mesma coisa, eu joguei a culpa no David. Mas eu acho que eu posso usar meu poder de novo. É, aqui a gente não volta, aqui a gente não volta. Não, não foi. Voltar no passado é pra voltar. Bem, eu acho que nós não sabemos mais do que quando começamos. Nós vamos assistindo a polícia com mais inquiries. Eu sei que esse foi um dia estressante. Eu gostaria que eu tenha o poder de mudar tudo para o melhor. Então, obrigado por entrar. Essa é a cena final, literalmente a cena final. Então, Pequen está acabando, está acabando. Pequen é bom, mas está acabando. Eu não consegui nem acreditar que estava acontecendo. Foi literalmente slow motion quando eu pegava a mão. E então eu consegui sentir ela pegando minha mão. Max, foi o maior coisa que eu já vi. Ever! Você chegou, ela chegou, abraçou, teus, aplausos. Como um super-helo. Não, não é. Olha-me. Eu sou um problema. Você está grátis. Serio, uma humana halo. Eu estou seguro que você ganhou sua mão hoje. Eu estou ainda preocupada com Kate. Ela tentou matar ela. Tudo em um vídeo. Viral é o certo palavra. Como um disease. Então você assistiu? Uma coisa e uma vez. Uma vez. Um dia estava em uma viação hoje. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Então, obrigada ao mesmo tempo. Uma vez. Um dia. Uma vez. Uma vez. Quebra cinco minutos. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Ou quem está tudo caros. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Um. Uma vez. O que é isso? O vento confirma esse dia estranho. Eu sinto aquela calma. Max, não havia schedule eclipse hoje. Eu saberia. Eu saberia. Cuidado. Ai meu Deus que boiou. Eu não acredito nisso. Ela estava com frio para deixar ele oferecer aos braços dele. Tá certo, tá certo. Eu tenho que aproveitar. Não abraçou ele aquela hora. Agora a expressão. O cara não perde tempo. Mas ele não nos deixou abalar. Você é lepe. Eu nem tinha falado com ela. Eu também não. Ah, coitado. Perdeu o emprego. Eu pensando ruim. É triste ver gente que ele tem que ser pegado. Com tristeza. Com certeza. Qual a dia do lado. Tem que ficar. Vamos lá. Você é louco, essas musiquinhas acabam com a gente, Greta. É, esse jogo é cheio dessas. As musiquinhas que você coloca para dormir, sabe? Você fica pensando, credo. Não, eu prefiro nem colocar nada. Coloca o produtor auricular, finge que nada mais existe. Acerta, acerta, acerta. Fica pensando demais aqui. Não, eu prefiro nem colocar nada. 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 Acabou seu segundo episódio. Vai ter só um... Ah, nossas escolhas, né? A gente falou para a Kate esperar mais provas. Atendemos a ligação dela. A gente tentou atirar no Frank. Conseguimos salvar a vida de Kate. Você salvou a vida da Kate. E a gente culpou o David. Beleza. Uma little preview do episódio 3. Chaos Theory. Menu ficou noturno agora. E é isso aí, cara. Só vou tirar um print maneiro aqui da... Da nossa... Do nosso esquema aqui. Agora tem menos pessoas, mas não importa. Printado. É nóis, cara. Vocês estão oficialmente dispensados. Fiquem à vontade. Eu faço a chamada depois. Eu lembro. Prometo que eu lembro direitinho. Estou falando para vocês. Que a semana passada eu... Fiz com vocês aqui? Não lembrei? Não sei. Não, não sei. Mas eu fiz a chamada. Eu contato. Ah, vocês estão tendo lá. Tamo lá no esqueminho. A Pamela sumiu, né? Sumiu. Pamela, Fernanda... E mais algumas pessoas. Eu já nem... Com ele. Salles também não está entrando mais. É, então faz... Ela faz várias semanas, né? Que não entra. Vocês vão querer esperar. Então, para eu fazer chamada vocês aqui. É, pode ser. Dá nem. Tudo desconfiado, né? Sim. Lógico, lógico. Então, me ajudem a lembrar quem estava aqui. E saiu. O Lucas, você que é um deles? Não é aqui, não é aqui. Aqui. Cara, se vocês soubessem... Não esquece de mim, hein? E eu acho que eu vou esquecer? Infelizmente, eu acho. Nossa, eu sou doido. Caramba, mano. Cadê o negócio, velho? Peraí, peraí. Desculpa aí que tá... Vocês não estão vendo minha tela, né? Eu que tô... Somente só o jogo. Evidências... Chega de bom. Aqui, aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Aqui, ah, beleza. Então, hoje é dia 29. Alice, não sei quem é. Ana Flávia, não sei quem é. Estou brincando, foi apenas uma piada. Até mais. Hoje não me chamam de Ana Laura, entendeu? Não, eu já tô... Ponto positivo. Tô treinado agora, tô treinado agora. Caillon tá aí. Timilson tá aí. Fernanda não tá aí. Isabelle não tá aqui. Olha que filha da mãe. Jennifer também faz... Puta, tem um tempo que eu não vejo mais. Aquela que fez aniversário junto com a Laura? Como que é o nome dela? Ah, ela é a Mirella. A Mirella tá aí. Tava aí pelo menos o tempo todo. Ah, ela é uma gente boa. Eu dei aula pra irmã dela também, ano passado. A Laura eu dei presença além, tá aqui. Laura não. A Vínia tá aqui. Tava aqui, né? Ah, Lucas tava também. Não vou dar foto pra ele, que sacanagem. Os Gustavo sumiu. Maria Eduarda de Oliveira Vieira está aqui entre nós. Salles já era. Fernanda também não. Ariane... Mariana tava aqui e depois saiu. Talvez ela que tenha mandado a mensagem. Não sei. A Mirella tá aí também. Pamela não. A Rayana tava aí também. Raíssa não. Wellington e Mariana. Show de bola. Está feita a chamada, cara. Está feita a chamada. Então é isso, cara. A chamada está mais do que feita. Fiquem à vontade para se retirar. Ficarei aqui até vocês se retirarem, porque eu sou uma pessoa educada. Tchau. Adiós. Adiós. O Caio dormiu. Ele colocou pra ouvir um pouquinho a aula, assim. Deu uma dormida. Nossa, você não sabe o quanto é bom dormir na aula. Não, de verdade. Você não tem noção. É muito bom. Eu imagino. Eu imagino. Sabe quando você acorda de manhã, aí você vai lá e você vê, tipo, ah, dá pra dormir mais cinco minutinhos? Nossa, é pique isso. Aqueles cinco minutinhos é tão bom. Sério. É muito bom. Dormiu na aula, pessoal. Brincadeira. Achei ofensivo. Então, é o seguinte, cara... Mas faz um tempão que eu mando na sua aula ou fica aí, quietinho. Eu não sei, né? Tenho que acreditar na sua palavra agora, porque aquela hora que eu fui falar com você ele foi cinco minutos pra responder. Não, eu juro pra você que eu fui pegar café e comer pipoca. Dei até lá no grupo. Não, não. É, manda no grupo. Você assiste a aula no computador ou no celular? Computador. Então, até que faz sentido a sua desculpa ainda. Porque era sempre isso. Eu fui, vou beber água. Daí você avisa que eu bebi água e some. Até sai das chamadas, às vezes. Mas tudo bem, tudo bem. Agora eu só sumo. O que é bom? Compreensivo, cara. Mas, assim... Falando sobre aulas... Em agosto, é provável que a gente volte, né? Provável, não tenho certeza, mas é provável. Eu falei daquele esquema das minhas férias, né? Que eu ia sair junto com vocês lá, dia 16. Daí depois, só que eu ia voltar só dia 14. Já não sei se vai ser assim mais. Porque eu ouvi falar que... Talvez eu receba dinheiro de férias ao invés de férias. Que o professor, categoria minha, não pode tirar férias. Aquelas coisas assim. Loco. É uns negócios assim de... Porque, tipo, faz sentido até, né? Tô pensando porque... Se tem aula... Eu nunca... Eu nunca... Em condição de aluno, tive o caso de... Ah, o professor vai tirar férias e vão ficar sem aula. E não tem substituto pro céu. Até onde eu sei. Então... Não sei. Talvez eu volte junto com vocês meus dias 5. Acho que é dia 5. Enfim. Não, dia 5 não. É... Dia... Dia 2. Sei lá. Por aí. Quando que a gente entra de férias? Entra dia 16 de julho. Daí fica 19, 23, 26 e 30, né? Todas essas duas... Todas essas duas semanas assim. Esse tempo absurdo. Absurdamente longo. E aí volta... Eu acho que... Eu tenho uma impressão que é dia 4. Só que dia 4 é quarta-feira. Não sei se volta quarta-feira. Talvez volta segunda mesmo. Dia 2. Não sei. Mas volta em agosto. É... Ponto é... Não tem ponto nenhum, na verdade. Precisa de uma férias. Não aguento mais fazer lição, cara. Cara, eu queria...